Bom dia a todos e todas. Eu vou fazer uma rápida apresentação do seminário e dessa mesa de abertura, que vai ser composta pela vice-diretora daqui da Faculdade de Educação, a professora Ana Luísa Smolka, pelo vice-diretor do Instituto de Economia, Marcelo Proni, e pelo coordenador do SESIT, o Centro de Estudos sobre Sindicalismo e Trabalho, o professor Anselmo Santos. Luiz Anselmo Santos, não é isso? Desculpe. Ah, é Anselmo Luiz. Eu sabia que tinha um Luiz, mas eu não sabia se vinha antes ou depois. Anselmo Luiz dos Santos. Eu vou passar a palavra para a professora Ana Luísa Smolka, que vai fazer a abertura. Mas eu gostaria... Isso, e depois eu termino. É bom. Muito bom dia a todos. Eu falo aqui em nome da direção da Faculdade de Educação. O professor Luiz Carlos de Freitas encontra-se fora de Campinas, então estou aqui representando a faculdade. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês e dizer da enorme alegria de ter esse evento nesta casa. O evento estava inicialmente planejado para acontecer na economia, nada contra, mas eu acho que o significado desse evento nessa sala traz para a gente uma perspectiva muito interessante quando essas duas temáticas se encontram, o trabalho e a educação. Então, as discussões que vão ser feitas aqui, das contradições do trabalho no Brasil, das condições das relações de trabalho, e, sobretudo, essa perspectiva comparada, a gente imagina quão fecundo isso pode ser para ajudar a gente a pensar os rumos da educação. Então, é muito importante a realização desse evento, o estreitamento dos intercâmbios e das trocas, quando a gente pensa, sobretudo, na questão, quer dizer, não só a escolarização completa, mas, sobretudo, a questão do ensino médio, com a mundialização da economia, as tecnologias, como é que isso impacta, então, o nosso campo. E vendo aqui a programação, representantes da América Latina, Uruguai, Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Europa também. Então, nós desejamos a vocês dois dias de trabalho extremamente fecundos, produtivos, e que a gente possa repercutir muito efetivamente nos trabalhos que a gente realiza aqui na Faculdade de Educação. Márcia, seja bem-vindo aí com o grupo todo, que o projeto possa realmente prosseguir e ser muito bem sucedido, como têm sido os trabalhos desse grupo até agora. Obrigada. Obrigada a você, Ana Luíza. E eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Marcelo Prune. Alô? Alô? Bom dia. Eu estou aqui em nome do professor Fernando Sartre, que é o diretor do Instituto de Economia. Em primeiro lugar, ele gostaria que eu agradecesse o convite, ele só não pôde vir porque, além de ser diretor do Instituto de Economia, ele também é o diretor executivo da FUNCAMP, e realmente ele foi convocado para uma outra atividade hoje. Mas, ele me pediu para dizer a vocês todos do contentamento dessa parceria com a Faculdade de Educação. Para nós, do Instituto de Economia, é muito importante. Também me solicitou que dissesse como é importante, e como é que ele sabe como é trabalhoso conduzir uma pesquisa temática como esta, que realmente envolve esforços de muitas pessoas durante bastante tempo. E acreditamos que esse seminário é um produto desta pesquisa, que já está dando frutos, e que sabemos que dará muitos outros frutos também. A programação está muito bem planejada, a gente gostaria de congratular os organizadores na figura da Márcia. Realmente, esse evento promete ter muito êxito, porque não só os convidados são de ótima referência, mas também a temática é bastante pertinente, e acho que é um momento de transição aqui no Brasil, que é fundamental discutir os rumos e a possibilidade de comparações internacionais, eu acho muito importante nesse momento. E também gostaria de dizer que, também como membro do SESIT, eu particularmente fico muito feliz em acompanhar a evolução desses trabalhos e estou aqui em nome da direção de sua economia, dizendo que continuaremos apoiando as iniciativas desse grupo temático e desejo a todos um ótimo evento, que esses dois dias sejam bastante intensos. Então, obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de dar boas-vindas, em especial aos colegas que vêm de fora do Brasil, de fora de Campinas, da Unicamp. Gostaria de agradecer os membros do projeto temático que estão organizando esse seminário, aqui em nome da Marcia, o Carlos Salas, o Dari, Magda, e agradecer também os colegas participantes do grupo temático do FISH, de São Carlos, da Educação e os outros colegas do SESIT. Nós sabemos da importância desse seminário, não só do grupo de pesquisa, um grupo coletivo que reúne abordagens tanto da economia, da educação, da sociologia. O Brasil atualmente não sofre, talvez, tanto quanto outros países vêm sofrendo do ponto de vista dessas tendências mais gerais de precarização, desemprego, de um processo de desestruturação dos mercados de trabalho, principalmente em relação àquele contexto do pós-guerra, em que você vinha num contexto de estruturação, de melhoria, de avanços em várias dimensões. As discussões são bastante relevantes, seminário internacional é importante, que traz para a gente uma discussão sobre Estados Unidos, Europa, América Latina, Brasil. Eu gostaria de desejar a todos um bom seminário, um bom evento, que a gente possa sair daqui com reflexões que nos ajudem a construir um mundo do trabalho mais organizado, mais estruturado, que possa garantir melhores condições de trabalho e de vida para todos. Muito obrigado, bom evento a todos. Só antes da gente... Bom, muito obrigada, Ana Luiz Smolka, muito obrigada, Marcelo Prone, Anselmo Luiz dos Santos. Eu gostaria só de, antes de formar a primeira mesa, conversar rapidamente com vocês sobre algumas características desse seminário. Como já foi referido aqui anteriormente, esse seminário, ele está sendo promovido como uma atividade de um projeto temático que chama-se Contradições do Trabalho no Brasil Atual, o qual é coordenado por mim e por um grupo de professores que também participam da coordenação, que são o professor José Daricray, do Instituto de Economia, o professor Carlos Salas Paz, do Instituto de Economia, a professora Magda Biavás, que também do Instituto de Economia, a professora Ângela Carneiro Araújo, do IFIX, do Departamento de Ciência Política do IFIX, que ainda não chegou, vai chegar daqui a pouquinho, e o professor Jacó Carlos Lima, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Então, como vocês podem ver, ele é um projeto multidisciplinar, é um projeto que é coordenado por um grupo de professores que estão estudando o trabalho a partir de uma visão da sociologia, da ciência política, da economia e da área do direito. Ele vem de uma compreensão nossa de que a gente não consegue entender o trabalho a não ser a partir de uma mirada multidisciplinar. Eu gostaria de agradecer os convidados internacionais e nacionais por terem aceitado o nosso convite e eu acho, como também já foi referido, que essa visão comparada é uma visão muito rica, muito importante para a gente conseguir entender o que se passa em nossos países a gente discutir de uma forma comparada e eu acho que o seminário tem um pouco essa preocupação e aí uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que ele vai ser um seminário bilíngue. Na verdade, agora conversando com o John Schmidt, a gente descobriu que ele vai ser trilíngue. Ou seja, como nós temos vários convidados da América Latina e também da Espanha, cujo idioma é o espanhol, e que pela semelhança entre o espanhol e o português, nós vamos falar em português e em espanhol. Mas o John, por exemplo, vai passar o PowerPoint dele em inglês. Martina tem o PowerPoint em espanhol e vai falar em português. Então, vai ser biotrilíngue. Só para a gente facilitar as nossas comunicações, e eu vou pedir que as pessoas, por favor, falem devagar, despacio, despacito, para a gente poder se comunicar de uma forma frutífera. O seminário, como vocês devem ter visto pela programação, ele possui quatro eixos, que são exatamente os quatro eixos do projeto. O primeiro, que refere-se à primeira mesa, é mercado de trabalho, depois nós temos um eixo da regulação, depois temos um eixo da terceirização e, finalmente, um eixo sobre o setor de tecnologia, da informação e da comunicação. Nós estamos vendo um pouco esse seminário, como a professora Ana Luíza falou, no sentido também de nos prover subsídios para a gente poder pensar que tipo de educação profissional nós pensamos para este quadro do trabalho no Brasil e um pouco no mundo atual. Bom, é isso, e eu gostaria mais uma vez de agradecer o fato de vocês, os nossos convidados, todos terem aceitado o nosso convite e desejo a todos um excelente trabalho. e eu gostaria de agradecer a todos que